Beleza, aqui é Rafael Magalhães e nesse vídeo aqui é a continuação do fluxo de serviços interligado com o Trello. Tá bom? Até deu um pouquinho pra pensar, porque eu tô fazendo em sequência e vamos seguir aqui. Como eu pedi no vídeo anterior, eu já sei que você já deixou um like, já sei que você se inscreveu, porque você já viu que o conteúdo é bem denso, que você é bem interessante para as pessoas criarem fluxos que realmente em venda, né? Se você ainda não viu o vídeo 1, vou deixar um card aqui em cima para você ver o vídeo 1. E na descrição, no primeiro comentário também desse vídeo aqui, vai estar um link para o vídeo 1 também, para você acessar, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos criar, nós já criamos aqui um fluxo de consultoria, que eu faço para você e mentoria, e logo em seguida tem aqui o link para a consultoria, eu faço para você e eu peço o que ele está querendo, o que ele necessita. E esse que ele necessita, nós vamos jogar no Trello, vamos criar um Trello aqui para poder criar um processo. Vamos aqui, trello.com. Vamos criar um quadro no Trello do zero aqui, para a gente ver como é que integra isso. Aqui o Trello, super e tal, login. Vou fazer o login aqui com o meu Gmail. Você pode criar sua conta também ligando para o seu Gmail, não tem problema nenhum, é super rápido de fazer isso aqui. Tá bom? Então vou aqui criar um novo quadro. Tem um quadro aqui. Eu posso criar diretamente, criar quadro. O nome desse quadro aqui eu vou para a aula de serviço. Vou colocar aqui a minha área de trabalho, a minha área de trabalho e criar. Pronto, aqui um trello de serviço aqui. Não é aula de Trello, então não vou falar muito sobre mudar a fundo, esse tipo de coisa. Vamos girar até o ponto. Onde é que essas pessoas vão entrar assim que ela entra lá? Aqui eu vou ter um quadro chamado entrar... Em contato. Opa, ficou horrível isso aqui. Peraí. Em contato. Beleza. Um quadro para as pessoas entrarem em contato. Logo depois... Mensagem enviada. Ou contato iniciado. Logo depois eu posso criar um... Sejam tratando com... Prospecto. Prospecto. Tratando com prospecto. Aqui tem uma proposta enviada. Proposta aceita. E aqui eu vou ter proposta negada. Tá, bem rústico, né? Cada negócio vai ter a sua necessidade. Só para ser mais rápido aqui no nosso processo. Pronto, vai ter um processo aqui. Só vai entrar. Você vai ter aqui, quando eu entrar, é contato. Depois, contato iniciado. Você pode enviar uma mensagem e a pessoa não responder ainda. Então, está contato iniciado. No momento que a pessoa responde... Opa, estou tratando com prospecto. Está conversando, está entendendo a necessidade, etc. Depois que você conversa, entende a necessidade, etc. Você vai entrar aqui... Você vai enviar proposta e mandar para cá a proposta iniciada. Então, você vai saber em qual ponto estão os seus contatos, a sua venda. Então, vamos lá. Já tenho isso aqui. Configurado. E agora... E tenho aqui... Faço para você. Já configurado aqui também. Logo depois desse processo aqui, a gente vai jogar essa pessoa aqui no Trello. Como é que vai fazer? Via uma ferramenta que vai intermediar esse processo. Fazemos o Trello, que a gente pode conectar com a sua própria própria do Google. Vamos ver agora o Make.com. O Make.com também é uma outra plataforma. É uma plataforma utilizada para integrar dados de plataformas diferentes. Quando você entrar aqui, você vai poder dar um Seguin. Make Plataforma. Então, você faz o cadastro gratuitamente. Pode fazer o cadastro com a sua conta do Google. E é como eu fiz. E como eu faço. E isso aqui, por exemplo. Eu vou logar aqui. Opa. Eu dei um Seguin. Vamos dar um Login aqui. Pronto. Essa aqui está a minha conta. Eu tenho a conta de clientes. E tenho a minha conta aqui. Vou fazer uma conta aqui. Um exemplo. Criar um cenário novo. Esse cenário justamente a gente configura. Onde vai pegar os dados. E para onde vai mandar os dados. Nesse cenário, eu vou criar um processo. Um processo que vai receber os dados do MainChat. Esse processo se chama Webhooks. É um link que vai ser gerado para receber informações. E esse link eu vou colocar lá no MainChat. Mandando informações para cá. Tá bom? Deixa eu te mostrar aqui de forma prática. Eu escrevo aqui. Clico no mais. Webhooks. E nesse Webhooks. Eu posso colocar aqui. Custom Webhooks. E aqui eu crio um link aqui. No ADD. Eu coloco aqui. Serviço. Aula. Minichat. E salvo. Pronto. Ele criou um link para mim aqui. Eu posso mandar qualquer coisa nesse link aqui. Que ele vai interpretar. Eu posso mandar, por exemplo. Copiar esse link aqui. Colocar ele aqui em uma... Em uma URL. E colocar aqui, por exemplo. Interrogação. Eu coloco nome igual a Rafael. E comercial, que é um outro campo. Telefone igual a 71. E comercial de novo. Mensagem igual a 1, 2, 3, 4. E de jeito aqui. Ele aceitou. Eu venho aqui. Ele deu aqui. Sucesso. Ele determinou os campos para criar. Beleza. Eu já tenho aqui. Eu vou receber os dados nesse webhooks. Na hora que eu chegar lá no main chat. Eu vou mandar para cá os dados. E o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou colocar dentro do Trello. Eu vou clicar aqui no mais. Uma ligação que tem com o Trello. Escolhi aqui. Olha que mágica. Olha que lindo isso aqui. Trello. O que eu quero do Trello? Eu quero criar... Uma lista? Não. Eu quero um card. Um cardzinho. Que vai entrar aqui. Vai ficar aqui dentro. É um cartão. Então eu venho aqui. Criar card. Pronto. Eu já tenho a minha conta do Trello configurada aqui. Se você não tiver. É só vir aqui. ADD. Ele vai pedir para logar com ele. Você vai logar. E vai ter a sua conta do Trello associada. Aí você vai ter todas as informações aqui. Entrar manualmente. E select. Eu vou selecionar qual é o quadro que eu quero. Tenho vários aqui. Tem o serviço. Aula de serviço. Em qual lista eu quero colocar o card que vai entrar? Eu quero colocar aqui. Entrar em contato. Eu posso até determinar uma cor para ele aqui. Eu posso dizer aqui que ele é... Laranja, por exemplo. Ele vai colocar uma etiquetazinha. Laranja. Pronto. Quem são os membros? Sou eu. Pode ser mais membros aparecer aqui. O nome do seu card. Qual vai ser o nome? Vai dizer aqui. O nome vai ser o nome da pessoa que vai vir. Espaço. Traço. E telefone. E a descrição. Você escreve o que vai ter na descrição do card. A gente vai ver daqui a pouco na prática isso aqui. Então... É... Serviço. De construção. De fluxo. Pode falar assim. Nome. Dois pontos. Você clica no manhã aqui. Telefone. Dois pontos. Depois de colocar aqui. WhatsApp. Telefone aqui. E aqui você coloca a mensagem ou necessidade. Dois pontos. Você coloca a necessidade aqui. É o que ele vai digitar lá. A gente vai salvar. Aqui tem arquivo, data. Não precisa informar isso aqui não. Vou colocar aqui. Ele vai criar o card. Pronto. É isso que eu vou precisar. Receber o URL e mandar. Só que a gente precisa agora. É dizer aqui que essa URL que tem aqui. Eu vou copiar. Que eu testei aqui com mensagem, com tudo. Eu vou colocar para ele disparar daqui. Então aqui em ação. Eu vou. Simplesmente. Adicionar uma nova ação. E essa ação vai ser um... Uma requisição externa. Externa request. E aqui eu entro nela. E coloco aqui em cima. Ele vai disparar para esse link. Que eu criei lá no make. E o nome vai ser igual. Aí eu vou ter que colocar aqui. Qual vai ser o nome do usuário em si. Vou colocar aqui. Full name. O telefone. O que eu quero aqui. Eu vou querer aqui. WhatsApp ID. Que é o número da pessoa. E a mensagem. Vai ser aqui. Opa. Não lembro qual vai ser. Necessidade. Descrição da necessidade. Descrição da necessidade. Pronto. Ele vai disparar isso aqui. Tá bom? Vai disparar. Eu dou um... Salvar. Pronto. Beleza. Ele vai funcionar. Eu posso colocar aqui para ele rodar. Ele vai ficar esperando uma resposta. Tá bom? Como é que eu vou testar isso aqui? Vamos lá testar. Eu preciso colocar alguma coisa em mentoria aqui. Mentoria. Eu vou colocar. Ok. Segue. Link da aplicação. Só para eu ter aqui. Senão ele vai dar erro. Vamos mandar publicar. Opa. Senão vai dar erro. Quando eu mandar publicar. Eu venho aqui publicar. Ah. Eu vou colocar um disparo aqui também. E vai disparar como? Quando eu mando uma mensagem. Escrito. Aula, serviço. Aula, serviço. Tudo junto. Eu vou criar essa chave aqui. Tá ativa. Tá ativa. Perfeito. E agora vamos testar. Se eu entro aqui. Empreendimentos. Vou entrar aqui no meu empreendimento. Vou entrar aqui. Aula, serviço. O que vai ter que trazer. Pronto. Muito bom resolver aqui. Olha aqui funcionando aqui. Lindamente o que a gente criou. Tá bom? Vamos lá. Aula, serviço. Eu quero consultoria. Ele vai mostrar o link. Né? Óbvio. Aqui é muito bom. Consultoria. Consultoria 220. E aqui tá o link que você acessar. Eu vou clicar o link. Ele vai pra lá. E se eu faço pra você. Ele vai falar que eu faço pra você. Se eu acredito e tal. Vou fazer. Faça uma breve descrição. Olha. Preciso. Desde a estratégia. Até. Tudo rodando. Pronto. Para vender. Pronto. Não dou isso. Eu dou um. Enviar. Enviar. E você vai olhar. Anotei aqui. Socialização. Aguarde que em breve. Nós estaremos em contato com você. Vamos ver se funcionou aqui no trelo. Opa. Que bonito aqui. Aqui é meu nome. Tá lá. Tá testando dois. Mas tá aqui. Rafael testando dois. O número tal. Se eu clico aqui. Nesse card. Tem aqui o nome. O telefone. A necessidade que eu digitei. Que veio pra cá. Pronto. E aí tá. Laranjinha aqui. Pronto. Então. Aqui você já tem esse processo. Vamos dizer que você tem dez. Dois. Vinte. Sem aqui. Entrar em contato. Seu atendente entra aqui. E fala. Opa. Tem que entrar em contato com essa pessoa. Clica aqui. Ou. Ou. Manda um WhatsApp pra essa pessoa. Beleza. Mandou mensagem. Mandou. Já. Contato iniciado. E vai aqui pro próximo. E rasta. Quando a pessoa respondeu. Você vem aqui. Ó. Tratando com o prospecto. Então. Começa a conversar. Começa a tirar dúvidas. E tal. E tal. Quando essa pessoa. Você já entendeu a necessidade dessa pessoa. Viu o que ela precisa. Tudo mais. Ok. Você fez a proposta. Mandou a proposta pra pessoa. Então. Proposta enviada. E todos aqui vão estar em um estágio diferente. Quando você bater o olho aqui. Você vai saber qual estágio está da sua venda. Da sua proposta. Se a pessoa aceitou a proposta. Você pode colocar pra cá. Se ela não aceitou. Você pode colocar pra cá. É só arrastar. É só arrastar o seu trelo. Tá. 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 Então. Você consegue colocar todo mundo pra entrar aqui. De forma muito rápida. E você tem um controle das suas vendas. Do seu processo de vendas. Muito mais fácil. Tá bom. Esse aqui é um processo de serviço. É. Muito legal. Esse aqui. Eu coloquei mentoria pra poder pensar nisso. Mas você nem precisa. É. Explorar tanto mais. Porque eu estou pensando aqui. Olha. Já fizemos link. Já fizemos o trelo. Você poderia fazer também o trelo aqui. Ou mandar pra um forms. Onde você faz algumas perguntas. Pra mentoria geralmente. É um valor maior. Então. É bom você mandar pra um forms. E depois do forms. Você mandar pro trelo também. Tá. Aí você pode colocar aqui o trelo. Só que mudando. Nesse caso. O título aqui. Pra quando bater o olho. Já. Já saber que não é. Não é construção. Construção. De fluxo. É mentoria. Entrar em contato. Tirar dúvidas das pessoas. E fechar. Tá bom. Então. Se você for mentor também. Consultor. Mentor. Você pode aplicar tudo isso. Não somente pra esse tipo de serviço. Pra qualquer tipo de serviço. Você pode aplicar. Olha só. O quanto você pode fazer. Pra automatizar seus processos. Você coloca o tráfego pra rodar. E só coloca as pessoas aqui dentro. Pra poder. Fazer essa seleção. Da maneira correta das pessoas. Que legal né. Pronto. Bem legal. Isso aqui você pode explorar. De várias maneiras. É somente uma ideia. De como você pode chegar lá. Se você quer muito mais detalhes. Muito mais minucioso. Esses ensinamentos. Vai pra comunidade MakeBot. Tá aqui na descrição desse vídeo. Não é aquele que tá de fora ainda. Não entrou na comunidade MakeBot. Tá na dúvida. Entra aqui na descrição. Pra você conhecer a página de apresentação. O que eu falo lá dentro. Como é que é lá dentro. Como é que vai funcionar. O que você vai receber. Tem tudo lá. Então você pode entrar com muito mais detalhes. Se você não tá interessado na comunidade. Tudo bem. Você pode entrar aqui também. Pode testar meus fluxos. Tá na descrição. Tem os links pra você testar os fluxos. E claro. Dá um like nesse vídeo aqui. Porque ele merece muito né. Foi bem robusto aqui. São dois vídeos. Mostrando uma apresentação. Uma interação. Uma integração. Bem legal. E se inscreve no canal. Vai ter muito mais conteúdo aqui. Pra facilitar suas vendas. Facilitar seus processos. De chatbots. Integração antissistemas. Tem muita coisa aqui. Que você vai ver. Que você vai gostar bastante. Tá bom. Então. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.